Dois leites do meu amigo Freire, gratidão, muita gratidão, muito obrigado, tenente Freire, por ter amado Caxias, como o prefeito bem falou e me pediu, você cumpriu a risca, amou e com certeza vai sair de Caxias deixando muita saudade, olhando para trás, olhando para o retrovisor, olhando o que deixou muitos amigos. Por se deve, aqui você vai ter sempre esse amigo, o Murilo Tauri, o prefeito Fábio Genshio, sempre desejando para você, em todos, toda a felicidade. Ao descer, ame Caxias, que você vai ser muito feliz, o nosso povo, o nosso irmão, os Caxias que sou, e recebo com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado, bom dia. Encerramento da cerimônia, o chefe substituto e substituído do Tio de Guerra 08006, agradecem a todos que, com suas boas presenças, habilitaram a mente de solidariedade e os convidam para os cumprimentos. Logo, em seguida, será servido um bom futuro. Tenham todos um bom dia. Obrigado.